O jogo da imitação é um filme que fala sobre o matemático britânico Alan Turing. Em 1939, a recém-criada Agência de Inteligência Britânica, M16, recruta Alan Turing, um aluno da Universidade de Cambridge, para entender códigos nazistas, incluindo o Enigma, que criptógrafos acreditavam ser inquebrável. A equipe de Turing, incluindo John Clark, analisa as mensagens de Enigma, enquanto ele constrói uma máquina para decifrá-las. Após desvendar as codificações, Turing se torna um herói. Porém, em 1952, autoridades revelam sua homossexualidade e a vida dele passa a ser um pesadelo. Alan Turing foi um matemático, lógico, criptoanalista e cientista da computação britânica. Foi influente no desenvolvimento da ciência da computação e na formalização do conceito de algoritmo e computação, com a máquina de Turing, desempenhando um papel importante na criação do computador moderno. Foi também pioneiro na inteligência artificial e na ciência da computação. É conhecido como pai da computação. Durante a Segunda Guerra Mundial, Turing trabalhou para a inteligência britânica, em Black Chain Park, num centro especializado em quebra de códigos. Por um tempo, ele foi chefe do RUT8, a sessão responsável pela criptoanálise da frota naval alemã.